Balbina, Balbina Xavier, pra te falar que você é a mulher mais guerreira, mais importante da minha vida, eu te amo, eu te amo muito, sou louca em vida por você, feliz dia das mães. Que beleza, em 11 horas e 7 minutos, nossos telefones também estão abertos para a sua participação nesta sexta-feira, pra fazer aquela dedicatória bem bacana, bem especial pra sua mãe, ao vivo, aqui no programa Agora, que abre sempre esse espaço junto com você, aí da sua comunidade, do seu bairro e do seu município. São 11h08, tem gente aí na linha do programa Agora, diretor Ivan Nascimento. 11h08, alô, bom dia, com quem eu falo? Alô? Bom dia. É, Marcela dos Santos, da equipe do Jorge Teixeira. Seja bem-vinda ao programa Agora, representando o Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, quer fazer a sua dedicatória pra sua mãe, é isso? É, eu gostaria de desejar um feliz dia das mães, pra todas as mães de Manaus, especialmente pra minha mãe, pra as mães, pra minha família, da família Enertinagem e da família Francistém. É, a minha mãe é a Maria Goretti, mas assim, quem me criou foi minha avó, que tá no céu, mas ela é minha mãe de coração, e eu queria desejar, é assim, que as mães no domingo tenham todos os motivos só pra comemorar. Muito bem, Marcela, isso mesmo. Todos os pais dê abraço, pode dar abraço, que é o principal, o amor. Você é mãe, Marcela? Sou mãe, de dois filhos. Então, assim, enquanto você desejava um feliz dia das mães pras outras mães, eu desejo em nome da nossa equipe um feliz dia das mães pra você também, e agradeço a sua participação. Parabéns, Marcela, você também é mamãe. Ah, eu queria pedir um beijinho da Márcia e um beijo, um beijo bodozinho. É na hora, né? Pra todas as mães. Beijo, peixinho, coração explode pras mães, pras mães queridas da Marcela, uma que já tá vendo, viu, lá do céu, viu, Marcela? E um beijo, peixinho, coração explode especial pra você. Sinta-se beijada. Pois é, o beijo bodozinho, a gente vai fazer hoje um coletivo, viu, Marcela? Daqui a pouco eu te mostro como é que vai ser. Onze horas, nove minutinhos na capital amazonense, tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com Eliseu. Eliseu, seja bem-vindo ao programa agora. Diz qual é o seu povo aí. Eu falo daqui do Cristo. Eu queria desejar as mães, a uma que já tá no céu, né, e a outra que a minha mãe que tá viva, a todas, um feliz dia das mães, pra minhas irmãs que moram no estado do Pará, como a minha mãe também, e pedir pra... esquecer o nome dela aí do teu lado, esse cara que tá emocionado. Isso, que ela mandasse um beijo, assim, bodozinho pra minha mãe lá no estado do Pará e pra minha esposa da Cinete, que está aqui no restaurante Piará, numa hora dessa, trabalhando, tá? Prepara o beijo aí, Marcia Lasmar. Obrigado, Eliseu. Lá vai o beijo, bodozinho da Marcia. Esse é quase um jaraqui. É quase um jaraqui. É um beijo malenha. Obrigado, obrigado, Eliseu. Onze horas, dez minutinhos. Este é o Agora, o programa da comunidade. Você tá sintonizando o SBT Canal 10 e, a partir de agora, nós vamos trazer as primeiras notícias desta edição e começamos com um alerta. Aliás, já faz tempo que o programa da comunidade tem feito um alerta às autoridades de segurança pública com relação ao índice de criminalidade no residencial Viver Melhor 2, na zona norte de Manaus. Infelizmente, nós já noticiamos aqui a morte, por exemplo, de uma líder comunitária, de uma mãe que perdeu a vida no Viver Melhor, depois que decidiu denunciar casos de tráfico de drogas. Infelizmente, houve retaliação por parte dos traficantes e esta mãe acabou executada. Mas não para por aí. Hoje, nós vamos trazer, infelizmente, mais uma notícia de execução que vem desta área da cidade, Marcia. Pois é, Amaral. E essa informação a gente vai trazer na matéria do Fred Rocha aqui na tela. Coloca pra mim. Sérgio Lima foi assassinado na esquina da rua Aruaz com a Samaúma no Conjunto Viver Melhor 2, bairro Santa Eteovina. Segundo testemunhas, um homem estava caminhando nessa rua quando foi abordado por dois homens em uma moto. Foram dois tiros na cabeça e um na nuca. A polícia que estava no local não falou sobre o ocorrido. E o caso, segundo uma moradora que não quis se identificar, deixa quem mora num local inseguro. É constante o homicídio aqui no Viver Melhor 2. O 1 é difícil. A gente nem veio falar em Viver Melhor 1. O 2, não sei o que está acontecendo. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal e a delegacia especializada em homicídios e sequestros irá investigar o caso. A gente traz informações aí do Diego Cativo, na realidade, não do Fred Rocha. E a gente vê, Amaral, mais uma vez o desenrolar por causa do tráfico de drogas. A gente não pode deixar que o tráfico de drogas invada desse jeito as famílias e tire o sossego. Porque é uma execução. A polícia, a delegacia de homicídios e sequestros vai investigar o caso, vai tentar chegar nessa conclusão aí e confirmar se a informação é realmente por causa do tráfico de drogas. Mas o que a gente sempre vê é isso, execuções cotidianas e repetitivas por causa do tráfico de drogas. E a gente vai trazer aí pra você essas informações e outras ainda hoje aqui no programa da Comunidade sobre homicídios que têm acontecido na cidade e têm trazido essa insegurança pra todos. Porque quando acontece um homicídio lá no Viver Melhor, como o Amaral muito bem relembrou o caso da mãe que foi tentar defender a filha, que era líder comunitária e denunciava os traficantes ali do local, que acabou sendo executada, e lembrem, ela estava grávida e foi executada sem dó nem piedade, a gente vê como é o desdobramento de vários crimes que acabam chegando num só, que é o tráfico de drogas. E infelizmente, no conjunto Viver Melhor 2, a gente traz aí mais uma execução, mais uma morte, é a vida se acabando, é a vida se esvaindo por causa dessas execuções, por causa desse alto índice de criminalidade. infelizmente, Amaral? Exatamente, a gente traz essa informação do Viver Melhor e é mais um alerta que se faz às autoridades de segurança pública de forma geral. Existe a necessidade de reforço no policiamento da área do Viver Melhor 2, a gente entende isso. Já há um posto avançado ali, existe o 26º Distrito Integrado de Polícia do Santo Epelvina, que também reforça as ações de segurança na área, mas infelizmente o tráfico ainda encontra espaços. E esses espaços são reduzidos e à medida em que eles são reduzidos pela polícia, que avança contra a criminalidade, eles começam a se matar entre eles, exatamente pela disputa de novos territórios. Por isso é importante que um cidadão de bem não deixe de denunciar, não se curve diante do avanço do tráfico de drogas, não se curve diante dessa chacina revelada todos os dias, porque pessoas estão morrendo e morrendo muita gente por conta do envolvimento com o tráfico de drogas. No momento em que o cidadão denuncia, ele faz a parte dele. 181 é o número que disponibiliza a Secretaria de Segurança Pública, sua identidade é mantida em sigilo e você ajuda a polícia no combate a este mal chamado tráfico de drogas. 11 horas, 15 minutos, infelizmente, Márcia, tem mais informação sobre execuções na capital. Pois é, Amaral, em pelo menos 24 horas, sete mortes foram registradas somente no bairro do Tarumã. Ontem nós noticiamos três homicídios e mais um do sargento, que acabou reagindo e tentando defender ali a rua ali no Tarumã, acabou também morrendo. Pois bem, hoje pela manhã, mais três corpos foram encontrados. Quem vai trazer as informações para a gente agora sim é o repórter Fred Rocha, na tela. Olá, Fred. Olá para você que acompanha o programa da Comunidade. Olha, nós estamos num ramal conhecido como Ramal da Azel, aqui na zona oeste da capital, no Tarumã. Segundo informações, por volta das duas e meia da noite de ontem, os policiais da vigésima Cicom receberam uma informação anônima de que aqui haviam três corpos. De fato, assim que os policiais chegaram por aqui, eles encontraram as três pessoas mortas aqui neste local de bruxos. Nós conseguimos observar que as marcas da violência ainda estão por aqui. O IML esteve mais cedo, fez a remoção dos corpos, olha aqui. Eles deixaram até aqui vestidos de materiais, ali também tem mais roupas. O fato é que as três pessoas foram mortas a tiros. Este local é um local onde a noite não tem eletricidade, ou seja, aqui nesta parte é escura. Provavelmente as pessoas foram trazidas para cá e depois mortas, já que elas provavelmente vieram de outra parte daqui da capital. De ontem para hoje, dez pessoas foram assassinadas na Zona Oeste, aqui de Manaus, sete só no Tarumã. O fato que a gente chama a atenção é que como essas pessoas foram encontradas de bruxos, tem semelhança com o triplo homicídio de ontem registrado na Comunidade das Luzes, lá no ramal da Anaconda, em que também as três pessoas, antes de morrer, foram colocadas de bruxos no chão. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Realmente ele traz para a gente essa informação, Amaral. Existe uma semelhança e a possibilidade dessa execução ter sido feita pelas mesmas pessoas é enorme. Ontem nós trouxemos aqui imagens dos três corpos que foram encontrados também lá no Tarumã e os três corpos estavam de bruxos, foram encontrados de bruxos. E hoje, mais uma vez, mais três corpos também encontrados de bruxos. Isso aí já chega para a delegacia de homicídios e sequestros como uma informação para se ter uma linha aí de investigação e se chegar à autoria de um dos três homicídios, ou do primeiro, ou dos outros três de hoje, tentar se chegar à autoria. E nesse caso, a possibilidade de ser a mesma autoria é enorme. E aí se chega à causa também. Porque quando alguém morre, a gente sempre pergunta o que foi que houve? Por que que morreu, né? Qual foi o motivo da morte daquela pessoa? E aí a gente vai chegando nessas teorias e vai investir junto com a polícia tentando chegar aí às causas desses assassinatos. Sete, Amaral. Sete em 24 horas, só no Tarumã, o que causa uma insegurança enorme para quem mora por ali, né? É, o que está acontecendo aqui, o Tarumã, me dá a foto aí, diretor. Essa aqui, esse aqui são fotos feitas ainda pela madrugada. E do mesmo local onde o repórter Fred Rocha falava agora há pouco, mostrando para a gente a área onde houve essa execução. O fato de estarem de bruxos, desse jeito aqui, emborcados, significa para a gente que avalia esse tipo de cenário, do ponto de vista jornalístico, que houve sim uma execução. Deita ali, joga ali no chão de bruxos e depois atira, executando essas pessoas muito parecidas com a cena de crime encontrada na Comunidade das Luzes, ontem também mostrada pelo repórter Fred Rocha, com as imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior. O que a gente fica pensando mais uma vez, Marcelo Asmar, é que depois que houve um esforço da Secretaria de Segurança Pública, por um bom tempo, a gente não tinha mais o Tarumã, zona oeste da capital, como uma área de desova de corpos. Mas voltou, parece que retornou, o crime organizado está utilizando mais uma vez os ramais, as áreas afastadas, localizadas na zona oeste de Manaus, principalmente no Tarumã, como área de desova de corpos. Dentro dessa briga, dentro desta disputa pelas áreas de tráfico de drogas, infelizmente o crime de homicídio é muito comum e execuções como essa, a gente tem noticiado aqui quase que diariamente, como disse o Fred Rocha, São dez casos em um dia, sete apenas na zona oeste, no Tarumã. É impressionante o número de pessoas que vêm morrendo com algum tipo de ligação ao crime, com algum tipo de ligação ao crime organizado e ao narcotráfico operado por facções aqui na capital amazonense. Isso é muito sério, porque no momento em que esses corpos são encontrados, Marcelo Asmar se espalha pela cidade uma verdadeira onda de insegurança. E aí é o momento da polícia dar uma resposta. E como é que se dá essa resposta, a gente entende bem, porque nós somos cidadãos e como cidadãos sabemos aquilo que nos dá a sensação de segurança. E o que traz a sensação de segurança para a comunidade, para o cidadão que está nas ruas de Manaus hoje, que se sente inseguro, é a presença ostensiva da polícia, Márcia. Amaral, a gente traz aqui um destaque nessa foto, principalmente, porque existem dois casos. Quais são os casos? Às vezes o corpo, a pessoa é morta em outro local e realmente é só desovado ali no Tarumã e acaba sendo descartado o corpo da pessoa ali no Tarumã, como se fosse sem nenhum tipo de cuidado, sem nada, que é o que o crime faz, infelizmente, tira toda a sensibilidade das pessoas e qualquer tipo de consideração com aquela pessoa que foi morta. E nesse caso aqui a gente vê que o crime foi cometido realmente lá. Então, tudo isso aí serve de parâmetro para a investigação da polícia no inquérito policial, principalmente da NHC de homicídios e sequestros. Aqui, quando a gente vê aí que o corpo tem os vestígios de sangue no local e tudo, a polícia chega à conclusão de que pode ser morador da área? Pode. Pode ser morador ali das redondezas? Pode. Que aí isso também é uma linha de investigação para se chegar à conclusão de que, por exemplo, não, esse corpo era de outro bairro, de outra zona. Ele só foi jogado aqui. Então, tudo isso aí vai servir de parâmetro para a polícia. O Juscelio, que é o nosso produtor, acabou de me trazer aqui o nome de um dos três que foram reconhecidos, já foram identificados no homicídio de ontem, José Augusto de Souza Pimentel. Os outros dois corpos ainda seguem sem identificação até o momento, mas a gente está aguardando ali para ver se a produção consegue para a gente essas informações o mais rápido possível. Amaral? Ainda nesta edição, o programa da comunidade traz informações sobre um vídeo que flagra a atitude de policiais que acabaram espancando jovens em uma área aqui da capital. As imagens mostram o momento em que esses policiais militares chegam, acabam colocando esses jovens em uma situação de rendimento e logo depois os espancam com pedaços de pau. São imagens fortes, como você está observando aí, um jovem sendo espancado ali por um pedaço de pau, uma tábua pelas mãos de um policial militar. E ao longo dessa edição, a gente vai contar os detalhes sobre esse vídeo que circula na internet, que foi feito aqui na capital amazonense. Ainda nesta edição também, nós vamos trazer informações direto de Parintins sobre a enchente. Ontem nós mostramos aqui a situação na área da francesa, zona leste de Parintins, e hoje o bairro Itaúna é um dos visitados pela equipe do programa agora lá em Parintins, onde algumas casas já passam por uma situação de enchente. O Tadeu de Souza vai mostrar logo mais pra gente tudo isso e muito mais. O que é, diretor? Vamos em frente, diretor. Tá pronta a Marcia Lasmar para trazer dica para quem está em casa acompanhando o programa da comunidade? Não ainda? O que é, Marcia Lasmar? Por que você estava fazendo assim pra mim aqui? Eu não estou pronta não, Marcia. A gente vai trazer informações. A gente começou o programa hoje falando sobre vários homicídios que estão acontecendo pela cidade. E outros crimes também preocupam e também tiram aí o sono de quem mora na cidade, de quem mora em Manaus. E um desses furtos que a gente vai trazer pra você, um desses crimes, é o roubo de veículos. Cada vez mais cresce o número de roubo, de veículos roubados e furtados aqui na cidade. E a gente vai tentar entender por que isso está acontecendo e chegar nesse número agora, aqui na tela. Na maioria dos casos, os criminosos usam de violência. Um rapaz com uma arma calibre .38 em cima de mim. Aí eu avisei que a chave estava na ignição do carro, que eu só queria tirar minha esposa do carro. Foi o momento que eu tirei minha esposa e ele saiu cantando pneu no carro. O roubo foi no mês passado, no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Tiago registrou o boletim de ocorrência, mais de 30 dias se passaram e até agora, nenhuma notícia. Está havendo uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos desempenhados em combater exatamente esse crime. Só no ano passado, foram 3.604 veículos entre carros e motos roubados. A maioria nas zonas norte e leste da cidade. Em 2015, tem sido da mesma forma. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos dois primeiros meses deste ano, o total de veículos roubados e furtados chega a quase 700. Destes, 490 carros e motos foram recuperados pela polícia. Para a polícia, quando esses veículos não são encontrados, grande parte é levada para o interior do estado. A dificuldade que nós temos é exatamente isso, porque eles estão se especializando, eles estão pegando pela internet como clonar esses carros e aplicando nesses veículos roubados. Para ajudar a polícia, é preciso que a população denuncie. Os carros encontrados ficam no pátio da delegacia para a perícia concluir o inquérito policial. Depois, são devolvidos para os donos. Amaral, a gente trouxe já agora aqui, só esse mês agora de abril, finalzinho de mês de abril e agora maio, inclusive, que a polícia conseguiu desarticular e desmanchar galpões de desmanche de veículos. A gente já trouxe agora no mês de abril, finalzinho de mês de abril, aqui no programa da comunidade, essa notícia para você. Só existe duas possibilidades quando levam o nosso carro, quando levam o veículo de que já foi vítima disso. Ou roubam o carro para cometer pequenos furtos e a possibilidade de encontrar esse veículo é enorme, porque depois que aquele dependente químico, aquele usuário de drogas rouba aquele carro, comete os pequenos furtos para poder tentar sustentar o vício naquela noite, acaba largando o carro em algum lugar. E na segunda hipótese, quando ele realmente é roubado para ser levado para o interior, como o delegado trouxe para a gente, e ser desmanchado para ter as peças vendidas. Em todos esses casos, como é que a população ajuda? Primeiro, jamais comprar peça original de onde você não sabe qual é a origem, qual é a procedência. Porque às vezes, a pessoa que é mal intencionada compra aquela peça, quer colocar no seu veículo quando você vai consertar seu carro numa oficina, e você tem que perguntar, porque a figura da receptação de furto existe, e a gente não pode deixar de mencionar o receptador de furto quando a gente fala em roubo. Porque se não houvesse a figura do receptador, não tinha roubo. E o segundo caso é quando vai o carro para o interior. Então, desconfie quando você, principalmente quem está recebendo o sinal da TV em tempo, lá em Quari, Tefé, em Paritins, desconfie se o veículo vendido aí nesses municípios é um veículo muito barato, você pode ficar sem seu carro. Porque se a polícia descobrir pelo chassis, pela identificação do veículo, que esse carro tem um proprietário, você vai jogar seu dinheiro fora. Então, não compre carro que você não suspeita, que você tenha suspeita de que ele está muito barato, ou que tem um dono, que o dono pode chegar perto e pode pegar teu carro de volta. Muito bem. São 11 horas e 27 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Tem ligação aí na linha do programa da comunidade? Diretor, prepara aí o telefone. Vamos atender ao telespectador, está na hora de você mandar aquele abraço especial para a sua mãezinha. Alô, bom dia, com quem eu falo? Caiu a ligação, tu, tu, tu. Sinal de que a ligação caiu. Tem mais ligação, diretor? Vamos preparar aí? Caiu tudo? Puxa vida, não tem problema. A gente vai para o intervalo então ou não? Não, rapidinho, manda. Manda um beijo, rapidinho. Manda, manda, manda. Vai chamar um depoimento, mais um depoimento amarel, que a gente saiu pela cidade. Não, não é depoimento não. Não, não, amor, o que que é? É declaração. É declaração, né? É declaração de amor. Não é depoimento, depoimento é o que eu faço lá de tarde, que eu pego o depoimento. Olha, eu quero mandar um beijo, eu quero mandar um beijo para a Marlene Natos, do bairro Nova Vitória, que está mandando um beijo para sua avó, Marlene Bezerra da Silva. A Marlene tem vontade de conhecer o Amaral. Então vou mandar para as duas um beijo especial agora, da equipe do programa da comunidade. E deixa eu aproveitar para mandar só mais um beijo rapidinho, eu quero mandar um beijo para a Dona Lene, Neidinha, dessa vez eu não deixei passar. Dona Lene, que é um beijo, um beijo especial para a mãe da Neidinha. Neidinha, beijo, vai Amaral, chama a declaração agora. Coloca na tela aqui, diretor, a declaração de amor daqueles que amam suas mãezinhas, solta aí. Bom, nessa data tão especial, eu não tenho palavras que possam descrever esse sentimento, né? Que independente de ser o dia das mães, todo dia é um dia especial. E agradecer todos os dias a minha vida por ter elas, por caminhar junto, por lutar, por me ver crescer. E eu amo muito vocês, de coração, e não quero nunca desistir desse amor, e quero que a gente sempre tenha essa união, entendeu? Eu amo muito, com todo o meu coração, espero sempre poder estar com vocês, em todos os momentos, e eu amo muito, só isso. E beleza, hein? 11 horas e 29 minutos, aproveitando esse clima, Marcia Lasmar traz dica, recado especial, você sabe, é com ela. Amaral, joga pra mim que eu falo com você que tá aí do outro lado. Já está mais do que comprovado que ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado, olha só. Na compra de um pote, como esse aqui, por exemplo, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, hein? Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Já já depois do intervalo, o programa agora vai trazer informações sobre um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando um momento de abuso de autoridade de policiais militares em uma das zonas aqui da capital que acabam espancando duramente três jovens. O ômega 3 teve acesso às informações e daqui a pouco explica este caso em detalhes, inclusive com novas informações ao vivo. 11h30, a gente volta já. Meu Deus! E aí E aí E aí